Regais, essa é a nossa aula de número 4 do Caderno do Aluno, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Então, nessa atividade 4, a gente vai fazer a explicação e resolução dela, certo? Mas antes eu preciso dar uma explicação, explicar pra você, pra que você entenda, né, como é que é feito. Primeiramente, tem um texto aqui, certo? Esse texto vai falar sobre esse plano, essa representação geométrica dos números complexos, certo? Esse plano foi criado por esses matemáticos que estão aqui, o Essel, Agathe e Gauss, certo? Então, antes da gente começar a resolver essa atividade 4, certo? A atividade 4, ela diz o seguinte, dados complexos aqui, representem-os no plano complexo. Então, esse plano complexo, novamente, foi criado por o Essel, Agathe e Gauss. Vamos aqui, então, vem comigo que a gente vai fazer a explicação aqui. Primeiro, você precisa entender a forma algébrica de Z. A gente já viu a sua forma por coordenadas, né, por ponto. Então, aqui eu tenho Z igual a X, Y. Então, esse sistema aqui é o sistema de coordenadas, certo? Porque a gente tem a coordenada, a primeira coordenada X, a segunda coordenada Y, e que isso daqui representa um ponto. Essa é uma das formas de representar os números complexos. A gente viu também que toda vez, na aula 3, foi visto, né, eu mostrei pra você que toda vez que eu tenho uma estrutura do tipo X vírgula zero, isso é um número real. Então, todo número real pode ser representado nessa forma. E o número complexo, né, o número imaginário, melhor dizendo, o número imaginário, ele é nessa estrutura em que eu tenho 0,Y e toda vez que eu tenho essa estrutura é um número imaginário puro, certo? Em que a gente viu também que 1,0 é a unidade real e 0,1 é a unidade imaginária. Então, tudo isso daqui a gente viu em representação de coordenadas, que é ponto, né? Então, eu tenho as coordenadas X e Y e isso é um ponto que representa o número complexo. Então, vamos observar o seguinte. Então, essa representação aqui é representação por coordenadas. Então, se a gente observar, a gente vai perceber o seguinte, ó. Então, esse Z igual a X vírgula Y, Z é o nosso número complexo, ele pode ser feito como X vírgula zero mais 0 vírgula Y. Então, aqui eu tenho um número real mais um imaginário, certo? Então, eu tenho um número real mais um imaginário. Como eu falei anteriormente, esse imaginário aqui é um imaginário puro. E a gente vai fazer o seguinte também, ó. Então, vamos continuar aqui a ideia. Então, eu vou pegar e copiar novamente esse X vírgula zero mais... E esse cara aqui, ó, esse 0 vírgula Y, eu posso quebrar ele como uma multiplicação. Como assim? Y vezes 0 menos 0 vírgula... Menos 0 vezes 1 vírgula Y vezes 1 mais 0 vezes 0. O que isso significa? E essa estrutura toda aqui, eu vou até destacar de uma outra cor. Essa estrutura toda aqui, ó, é uma multiplicação. Mas que multiplicação? É uma multiplicação disso daqui, ó. Vou destacar de vermelho pra você ver. É uma multiplicação disso. Se você fizer a multiplicação desse cara aqui, você acha isso aqui, ó. Então, se eu faço essa multiplicação aqui, eu acho exatamente isso, ó. Y vezes 0 menos 0 vezes 1. Essa estrutura de multiplicação eu mostrei na aula 3. Aí vírgula. Aí agora vai Y vezes 1 mais 0 vezes 0. Então, ó, se a gente faz essa multiplicação aqui, ó, obtém esse resultado aqui de cima, ó. Esse resultado aqui, certo? Então, vamos lá. O que a gente sabe, então, ó? Que esse número aqui, X vírgula 0, ele é o número real. Então, eu posso representar apenas por X. Isso também foi mostrado na aula 3. Se você não assistiu a aula 3, recomendo que você assista. Essa explicação já está lá. Ó, mas, novamente, aqui eu vou ter um Y, né? Eu posso representar isso daqui. Nessa parte aqui, ele está como uma parte real, ele está como um número real. Então, eu vou pegar isso daqui e vou representar apenas como Y. E a gente viu que 0,1 é a nossa unidade imaginária, que é representada por Y. Então, eu vou ter esse Y vezes esse Y. Então, a estrutura de um número complexo em sua forma algébrica é dada nessa estrutura. Z igual a X mais Y vezes Y. Então, essa é a representação de um número complexo na forma algébrica. Então, toda vez que você vê essa estrutura, Z igual a X mais Y vezes Y, é um número complexo em sua forma algébrica. Bem, então, como eu havia falado, né? A gente tem um sistema, né? Um plano complexo aqui, em que eu tenho um eixo horizontal, certo? E um eixo vertical. O eixo horizontal é o que a gente chama que é o real de Z. Então, esse RE representa real de Z. Então, o que significa isso? Que esse eixo horizontal representa a parte real do número complexo. E quem é a parte real do número complexo? É essa primeira parte aqui, ó. Já o eixo vertical, ele representa quem? A parte imaginária de Z. E quem é a parte imaginária de Z? É essa parte aqui. Então, o que acontece? Vamos aqui com um exemplo, ó. Pra você observar bem, ó. Se eu tenho, por exemplo, ó. Vamos imaginar que eu tenho um número complexo Z, em que ele vai ser 2 mais 3i. Então, essa é a parte real, certo? E essa daqui é a parte imaginária. Então, o 2 eu iria marcar aqui, o 2 aqui. E o 3 eu iria marcar aqui, ó. Porque, ó, aqui seria o 0, 0, né? Então, daqui pra cá é positivo, daqui pra cá é negativo. No vertical, daqui pra cima é positivo, e daqui pra cá é negativo. Como isso daqui é mais 3, então, ele é positivo aqui. Então, eu vou aqui, ó. E faço uma bolinha aqui. Então, basicamente, é assim que você representa um número complexo no plano, né? No plano complexo. Então, vem aqui. Vamos, então, aqui resolver essa atividade 4. A atividade 4, ele quer justamente isso. Que a gente represente os complexos que ele vai dar aqui no plano complexo. Então, como é que eu vou fazer isso? O número completo, então, deu aqui, ó, Z1 igual a 3 mais 3i. Então, essa é a parte real, essa é a parte imaginária. Então, a parte real é no eixo horizontal e a parte imaginária é no eixo vertical. Então, eu vou contar aqui três unidades. Então, uma, duas, três unidades. Aqui. E aqui eu vou marcar, então, o 3. E aqui eu vou marcar também três unidades. Então, ó. Ó, uma, duas, três. Então, aqui está a minha terceira unidade. E eu vou fazer a bolinha aqui. Certo? Então, basicamente, essa atividade é só isso que você tem que fazer. Então, eu vou... Eu peço que você dê uma pausa no vídeo e que você tente fazer. Pause o vídeo agora. Bem, assumindo que você fez a pausa no vídeo e tentou fazer, eu vou continuar aqui e você vai ver se o que você fez está correto. Então, vamos lá. Eu tenho um número complexo, então, na letra B. Menos três, mais três i. Então, menos três, essa é a parte real. A parte real é o eixo horizontal. Então, eu vou contar três unidades à esquerda do zero. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Então, aqui eu vou fazer menos três. E na parte imaginária, é mais três i. Então, eu vou contar três unidades acima do zero. Então, ó. Uma, duas, três. Então, aqui é o três. E aí, eu vou fazer a bolinha bem aqui, ó. Então, esse daqui seria o Z1, certo? Esse daqui seria o nosso Z2. E agora, a gente vai para a letra C e em seguida para a letra D. Então, aqui, novamente, eu tenho o Z3. Essa é a parte real. Essa é a parte imaginária. Então, o real é três positivo. Então, eu vou contar três unidades à direita do zero. Então, uma, duas, três. Então, aqui é o número três. E aqui, eu tenho menos três i. Então, o que significa é menos três unidades abaixo do zero. Então, aqui, o zero está aqui. Então, uma, duas, três. Então, aqui seria o menos três. E o ponto, a bolinha, eu vou fazer aqui. Esse daqui é o Z3 representado no plano complexo. Já o Z4 é menos três. esse menos três é a parte real. E o menos três i é a parte imaginária. Então, vou contar, então, menos três no real é três casas à esquerda do zero. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Então, vou fazer aqui menos três. E na parte imaginária é menos três também. Mas só que, então, é menos três abaixo do zero. Três unidades abaixo do zero. então, uma, duas, três. Então, aqui é o menos três. E a bolinha é feita aqui. Então, essa aqui é a representação do Z4 no plano complexo. Bem, por hoje, a gente fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários. E foi! a gente fica por aí.